Não, não. Ele liga automaticamente também. Não. Liga. E agora o Sandro. Olha, não tem roda esquerda, não tem roda direita, portas também não existem. O boneco dos dentes não se passa nada. Vai até ali na suspensão à frente. Pronto, mas... Eu tenho a intenção do carro número 9, por provisão. Carro número 22. Ok, escapamos. Mas está à direita, não está? Parece que sim. Ok, boa. Cuidado com os pneus nas primeiras carreiras, eu acho que está frio. Já. Pronto, boa sorte Sandro. Obrigado. A gerir, sem grandes trensos e pronto. Vou para o carreto ao fim. Ah, o que tinha que fazer foi fora do riseto ao fora feedback, estava a sentir-lo muito pesado. Mas, assim, o que é que se passa aqui? Já veio ao sítio? Já veio ao sítio? Já veio ao sítio? Já veio ao sítio. Já veio ao sítio? Aconteceu-me isso no estrangeiro, não é mais que eu fui no estrangeiro. Vão sair... Aqui... Desligar aqui... Pode ver. Está feita. E agora eu vou tratar de jantar. Volto daqui a bocadinho. Claro. Até já. É pá, esta moto... Este... Deve ser meio limpo e de antes. É pá, então eu estou a apanhar aqui um gajo que ele está à minha frente. Deve ser uma volta ao de hoje. Está mais lento e... Não... Metei-me lado a lado e ele está mesmo a forçar para não passar. Pois... Foi o que aconteceu com o Paulo. Tu vais combater as azuis. Ah pá, este não está em combater as azuis. Vê se não posso... Ah, está em luta direita. É pá, não. Ele está umas voltas à frente. Porra, mas está muito mais lento nesta fase. Ah. 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 Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que tempo é que estás a fazer, Sandro? Agora estou cedo. Amém. 87, sim. Aqui com outra passagem. Tá bom, tá bom. Amém. O que eu estava a fazer? Não é fácil ter uma volta... Agora aqui estou. Como é que isso vai, Tiago? Tudo normal, pão. Não corre bem. Não corre bem. Pista limpa, fiz aqui 56,2. O que é? Não corre bem. Tá bom. Tchau. 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 Quanto tem-se, mas mais rápido. Ele também está dark, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu estou sempre a levar essa merda quando tento fazer downshift. Ah, bruta. Estou a acelerar. Tchau, tchau. Vou parar agora com os protótipos, parece que não tem luz de travão. É, tem minhas. Acho que é fininhas ao alto. Vou reparar melhor. Esse malogrado quase para mim. O Special Event. Special Event não, é do Endurance. É mais, ele está na lista no negro. A mim? Opa. Também não houve tempo quase perto, mas é estranho. Se comparar com os P2, isso não tem nada a ver. É só eu a dizer que vai. Deve ser mais rápido, já está aí. Não, não, não. Não. Não, não. Vamos ver. Seis... Seis. Os Cuts não é aquilo que aparece ali do tempo. Aparece aonde? O tempo no chat. Já. Queria aparecer ali um número até. Nós temos por exemplo 3.25 de Cuts. E depois barra 10. 10 é o mid. É o 10 ou 20. É. É porque já dei um cut com tu como 0.25 E agora isto com tu 0.5. Pois e se calhar há. Depende do cut. Será? Ninguém no briefing falou disso. Pelo menos é o número que o R-Factor está ali a contar. Espera-se uma cena nova também. Que isto antes não era assim. Vais revercer tipo o tempo que ele soma. Tipo o corte. Porque a mim já apareceu 0.25. Poxa, a mim também. Isto foi o primeiro que apareces a 0.5. A mim apareceu 0.25. Tipo o acumulado 0.75. Apareceu-me isso uma vez. Mas acumulado não foi cara assim. Apareceu lá tipo... É isso do tempo. Tipo que tinha 0.25. 0.75. O barrio 10. Então quase temos dois. No total. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. Amém. 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 Estás a pedir uma skin no que? Para ontem. Para ontem. Estás a pedir uma skin no que? Para ontem. Para ontem. Ok. No servidor de practice faço facilmente quase entrar no 56. Portanto, quero acreditar que foram aí os danos. Pode ter cedo. É apenas um dos correntes. Para que ela se deixe. Um apelante de que ela pegue. É apenas um dos correntes. Um, é muito feliz da minha skin, Por que ela se deixe. Boa noite de cada um dos correntes. Por que ela se deixe. Así que se deixe. Amém. 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 Oh, nono, mas experimentaste os duros. Hum, não. Mas eu antes tava de médios, tava de duros. Antes, experimentei igual. lift estado. O mosquito animal de gaste tá top é este mano. Tem 40 da frente e 38 litros. Muito melhor que as médias 거는 pra mim? Ok, ok. Ok, pronto, então há de ser para mim também. E a nível de termos também está tudo igual. Ok. Estes caras não dizem a que horas começa uma prova, caralho? A que horas começa a prova? Como assim? Amanhã há um triatlo aqui em Setúbal. E eu estou a ver a que horas começa a parte daqui onde vai estar bloqueada uma estrada porque eu quero passar lá. Antes deles. Eles depois cortam a estrada e já ninguém pode passar. Não tem aqui a hora. Normalmente há um guia com a previsão de hora de passagem nos determinados pontos. Não tem nada. Os gachos... Já vão. Ok, Sérgio. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se isto ainda está a carregar carros. Muito tempo. Alô. Alô. Então como é que isso vai? Vai indo. Tudo normal. Continuou a chover ou parou? Nunca mais. Nunca mais. Estás a ver que está alguém aqui no chat do transmissão a dizer O Eder está a dizer que está a chover há 15 minutos e aqui no servidor nenhuma pinga. Ah, mas os lamentáveis do... Aquela questão das olhos. Pode ser essa questão. Pode ser essa questão mesmo. Devemos não ter tido isso em conta. Quer dizer, mas é... Não, não sei. Mas não sei. É uma suposição. Eu penso que não. Às duas e meia, às três horas dizias-as a chover, portanto... Isto atualmente não serve do que horas são. Nem sei. Três e... Isto é o tempo que falta para o fim. Dez... Está a chover? Parece que as contas de um ano, afinal... Já estou a bordo contigo. Presta perceber agora se vale a pena para os reinos ou fazemos como há pecado. Vai ser como há pouco. Talvez. Não sei. Mas olha... O honorato disse cedo na transmissão ao Paulo Viegas que só chovia logo mais para a noite. Se calhar pega de chuva e não larga mais. Dois. Dois. No ouro. No ouro puro. Este do momento está a cinco. Cinco. Cinco cento. Está ali igual como há pouco. Pois é. mas a questão é que se for ver a meteorologia para esta zona da Alemanha que era a chuva durante todo o dia todo o dia? aliás já há uma semana que chove, amanhã é que não chove mas desde há uma semana que todos os dias está a chover e chove o dia todo pouca chuva pouca quantidade de água mas sempre a chover e o servidor hoje não reproduziu isso isto há pouco foi meia hora sempre nos 5% compensou não ter trocote coisa, a chuva é esse tipo de chuva agora se a chuva vai aguentar pelo menos uma hora aí sim já tens que gota Tiago 15 eu ainda tenho 45 ainda dá para dá para esperar-nos um bocadinho é e tu também tens que esticar agora ao menos isso e depois logo se mesmo não é que estará também acho que é melhor os medis quando chove não ok andei malte por tu pois acho que é melhor os medis pois pois acho que é melhor os medis os duros a chover não dá a fazer nada é é ou há pouco eu desgaste que as medis nasceu oficinas dê para aguentar bem tem uma unidade de treino que não dá para andar ah dá 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 agora agora antes aqui coloca-me sempre com peça não sei que tenha entrado como spectator tens a certeza que estás a entrar no servidor de practice? pronto essas perguntas não é que sou um gajo distraído eu e às vezes estas calinadas acontecem então gosto de partilhar eu estava-me a referir essas perguntas depois deixam-me de uma dúvida só cá estou eu portanto é o de practice ok não sei pois mas é como vocês dizem deu chuva o dia todo para... foi aquilo que eu toquei o vetorinho e eu andei a seguir durante a semana toda era sempre chuva e aí estou para crer que isto vai ser como há pouco eu vou sair do carro Tiago já voltei não aumentou nada não aumentou nada até agora arriscamos a mesma tática de há pouco? eu acho que sempre é não é? por enquanto não vale a pena alterar então se vier muita má chuva e se não... e se tivesse sempre assim porcelente mas não parar aí sim ou paras novamente em trocas não é bastante não é bastante não é? não é de cá não é de cá eu tenho que cuidar mesmo pois eu estava a ver eu me quero estar ali por causa disso espero que não venha por causa do Gois não estou a larguer por causa ah... já está pessoal a meter pneus de chuva é verdade ia dizer isso já estava aqui a ver um Porsche um dos dois carros 2 GTs, já meteram um pneuzinho de chuva Se não estiver assim, vou aguentar tentar levar o combustível ao máximo de 9 litros Como estamos, Thiago? 9.4 litros Ok É esta mais uma Ok, ok, já estou a bordo outra vez Isto está a 5.5, parece não Isto a pouco foi até a S5, no mínimo 15 no máximo Na mesma Sim, estávamos a perder um bocadinho, mas dava para conduzir E compensou Sim, compensou e não foi pouco Os corretores é que podem começar a escorregar um pouco Sim, os corretores escorregaram Onde fiz um peão, apalou desse Mas não há problema Ainda nem aumentei o TCU Ainda nem aumentei o TCU Ainda nem aumentei o TCU 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 TCU O TCU O TCU O TCU O TCU O TCU 7 Se eu tido por esse o tempo que parca aí, ele será mesmo o número de vezes. Mas eu também estou com essa dúvida. Agora fiquei com essa dúvida. Malta, é perguntar a alguém da... O quê? Boa, boa, boa merda. Do staff. Que dúvida. Há um número qualquer que eles veem ali. Não é? Certo. Eu nem me apercebi, eu me deu logo ao lado. Eu já dei Cuts que contava 0.25 e outros que contou 0.5. E depois ele vai subindo esse número e diz que é esse número até 10. 10 pontos. Para não funcionar. Nós nesse número não estamos em 7, pois não. Não. Pois. Bem mais abaixo. Há 3.5 aqui. Pois. A dúvida é perceber se temos de facto os 7 Cuts ou se é o ponto é este número que o Tiago acabou de dizer. O servidor vai dando. Aquele é tipo a soma do tempo que teoricamente ganho. Vai. Vou entrar agora. Ok. Estou aqui. Um deles. Ainda há um barco. Não há mais caras de pneus. Não é exatamente? Não há mais caras de pneus. Não é. Não há mais caras de pneus. Não há mais caras de pneus. Não há mais caras de pneus. Talvez chegue ao próximo. Foda-se. Estava a olhar para o volante e para o hospedais. Então, veste um toque? Estava aí um desses da Max Finance parado à frente e eu arranquei mesmo a direito. Com três mecânicos no hospital. E a minha moral também. Ainda corres hoje, Vitor? Queres correr mais um bocadinho hoje? Sim, quer dizer que sim. Parece um jogo de tênis. Toca tudo. Ok. Ah, tá-se bem. Eu ainda só fiz uma hora e pouco. Não, não vá. Vocês façam o que entenderem. Ah, igual. Faz isso aí, Vitor. Siga. Bom, é como queiras. Tira a sanha. Exatamente. Não é que tenha ficado assim particularmente agradado com o desempenho. É melhorar no próximo? Não interessa. Siga. Não me parece, Tiago. Parece que as estrelhas melhoras. É o Tiago a andar para a frente e eu a andar para trás. E nós a andarmos para trás. Não queria pluralizar não. É o Tiago. Ah, dá. Veja ter a que o pneu durasse um poleg para o de chover. Não. E eu dizer, agora era bom que os médios durassem mais que há bocado. É o Dido durar. É, sabe. Mas então está a chover mais. Não vai te fazer mais? Não vai te fazer mais. Não vai te fazer mais. Eu quero acreditar que os danos, há bocado, também me tenham Mas porque eu estava a lutar com o carro para fazer tempos Pode ter acontecido isso, mas prepara-vos, nos últimos 15 litros, 20 Eles vão chegar lá aos 5, pelo menos a mãe chegou Sem danos Eu cheguei Os 5, no primeiro 5 de feitares E se vão falar do desgaste dos pneus? Sim Isso para mim é bizarro Eu normalmente desfaço os pneus e os meus pneus Acabei a extintos com 40% Também não estou a andar aquilo que desliga Ou é mais a gerir, olha o Paulo Não, mas eu não faço isso consciente, certo Não sei se fosse uma coisa consciente, não era como outra É bem feito e é inconsciente, continua Mas isto não é habitual Eu até fui ver se era um problema do meu overlay Eu até fiz correr os overlays do R Facker para ver se batia certo Isto às vezes podia ser uma leitura errada do overlay Então estava igual Este meu overlay por vezes dá erros na leitura do combustível Podia também acontecer com os pneus Enfim E aí E aí E aí E aí E se caraças o carro está completamente diferente da há bocado, agora está bem. Agora sinto confiança naquilo que estou a fazer. Mas cuidado que a pista não está. Sim, sim, mesmo que a pista está assim. Não sei que ainda tem zona extremitária antes. O carro a bocado não virava, não. Viva. Pelo menos parece. Vá fazer rodar enquanto Tiago, agora quando saíste. O melhor que eu fiz era 56-0. Mas agora esquece. Não, não, agora nesta altura. Não estou a ver o pessoal todo 01-02. Não reparei, não. Eu, por exemplo, fiz a volta 01-07. Ok. O pessoal está agora. Microphone activated. Back. Alô? Agora não eu fui. Ah? Dei-te cut agora. Ah, não. Não foi o Paulo que chegou e disse back. Ah, para quê? Não foi cut, foi back. Eu mesmo. Paulo, já estamos aqui subindo, é a melhor pista em cada um. Já estou a dar conta. Mas já perdeu também. Foi pouco tempo. Foi alguém que espirrou ali na bancada, só. Também vi o toque que te deram. Ah, esquece. Que pessoal, tipo, a pista está molhada, mas vou-te a fazer dive-bombes na mesma, não interessa. Escafandre. Pai, eu acho que não foi eu que me distrei e ele me deu-se ali e eu não deparei. Não, não. Eu vi. E ele é que afundou. Ou tentou afundar, sei lá. Nem sei o que é que eles tentam fazer. É que ele estava, tipo, a três décimos de mim já, voltas e voltas ali atrás. A gente está dançado. A gente está dançado. A gente está dançado, é que na cima dos 10 não apareceu nada ali, como é que ela é azul. Se o carro for a ser até o fim, meio partido, mas andar para a frente, tá bom. Eu já levei com cada encontrão, antes o Airfactor empenava o carro todo, esta vez está a ser duro, ainda bem. Bom, vai de hoje. Principalmente o estouro que levei dos S-Schumacher do LMH. Eu acho que perdi o carro todo. E agora aqui na parte da desfeira? O gajo vai ter um pai quatro vezes. Quatro não, mas ter um pai de três encostos. Considerou que tu não estavas a perceber o que ele estava a querer dizer. Já deves estar quase parando, não é? Só difícil. Um pouco de pink litter. 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 Eu não entendo este pessoal. Eu não sei se correm com os monitores desligados. O cérebro desligado. Ou isso. Tipo, tem banteiras, tem isto, tem aquilo, tem... Não querem saber. E fazem aquilo assim. Mesmo pela outra direita. E aí? Isso, mas... Eu não lembro. Estou para a direção? E aí E aí E aí tá bom tá mas já estás quase no fim destino né já foi mais ou menos a boca também tava aí com 30 e qualquer coisa quanto eu cheguei a junto nas dez voltas o isto eu vejo os letspot genote também depois daquele pecado E aí E aí é isso agora é que é da cabeça a sua sentença há gajos a rodar de moedas gajos a rodar de moedas agora é o malta aí que ter o ato agora é sério é só experiência o Jesus choveu que é cinco minutos pai não é mais é mesmo assim não passando aí o 5 por cento e a pouca e nasceu aos 15 desta vez não acho que eu e agora que menos assim a trajetória 5 faz bem e nota-se que os colegas um bocado e tal mas acho que não vou E aí E aí e aí e aí e é bom Bonito. Trocaram agora tudo sim. Porque a M&R teve um problema. O sinal não era nada disso. Ah, pois. Não sei. Era outro nível. Outro andamento. Mas é que às vezes... As GTC também andam bem. Ah, os dois GTC sim. Estão a trabalhar ao mesmo tempo. Pois. Sete voltados ao mesmo tempo. É. Na vista. 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 No mito. Na vista. Amém. 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 É para adicionar os 115 ou encher? Encher. O ZPK acho que ficou gravado com 115. O 115. Está gravado com 115. Mas é para encher. Ok. Então, estarei. Enchim, estarei. Ele perdeu tempo. E o carro, 48 por... Fortes, não é? Bom, o Z arrependeu-se. Penalização para o carro número 48, portuguesão para o carro número 89. Está a arriscar mais uma volta, ou vale a pena? Penalização da quem fofogou. Havia ficado no suspense. Também. Não sei o que era a escolha. Exato. Se inscrever-se na nossa história. Não sei o que está dizendo. Não sei o que era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só faltam três horas. Tchau. 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 Ele está a lutar comigo posição? Os outros deixas passá-lo? Oh, graças a sério? Os outros deixas passar, a mim dás-me luta. Quem és tu, gomos? Que lugar é que está? Ele está com chuva, cara. Pois eu sei, mas... O que é que ele está a lutar comigo? Está em décimo terceiro, salvo erro, em décimo quarto. Acho que está lento como tudo. Ele está com o primeiro de chuva. Deixou passar os outros dois e a mim fechou-me a porta. E ele está bastante lento dos... Sim. A arrastar-se. Está a arrastar aos sandinhos quando comece a chover. É só esperar mais 40 minutos. Ele está já acostumado pela janela. Se as previsões verem certo, é só esperar 40 minutos. Não há de ser nada. Pode ser no instante. A gente também esperou que ia ser 4 horas para começar a chover. A gente tem que... Ele tem que... Você vai ter alguma coisa, não há certos anos. Mas tem que haver algo mais difícil... Nenhum... É... 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 Posso? É... 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 Amém. 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 Botei mais um bocadinho e já volto. Ok. Ok. Amém. 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 Certo. Amém. 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 Muito melhor o ritmo agora, não é? O carro está diferente. Estou preocupado com os pneus. Já está a atingir, eu venho. Estava a ver se conseguia fazer render um bocadinho mais, não é? Travar um pouco mais cedo para superar algo. Um Ricardo, Sousa vem foods dobrar se, não é? Estou a ter bandeiras azuis aqui atrás de mim Ricardo Santos Souza Ah Souza, deixa eu ver Eu vou viajar agora, sempre é que roda o velho velho O velho... Está de velho velho Está a fazer um 55-4 Oi, não é mal É um segundo... Tipo Mais forte O Ricardo Souza está atrás de mim Sim, mas é a desdobrar-se, deve ter mais uma volta, não é? É Nem é posição em bandeiras azuis Não, tem... 2 ou 3 voltas, para que esteja na trinta dias... Ele despistou-se agora atrás de mim 42... Ele está a 3 voltas Ele está a 3 voltas Ele está a 3 voltas Cá, 100! 3 voltas O bom palavra aí... É... Para que esteja na vida, Jesus não esqueceu que ele não fique fech nuclear Mas não queremos as mortes neutrales e animar o Amém. 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 O que é que isto ainda dura? Isto está mais ou menos razoado. Na média? Deves estar a fazer 3.8, 3.15... Tens aí 10 voltes. Não, 10 baixos. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto